pequena, ou seja, é um governo que não preparou a administração desse país, um governo que preferiu, sabe, fazer fanfarrice, falar, falar e falar e não conseguiu resolver os problemas que é preciso um governo resolver. Nós agradecemos profundamente aos senadores que votaram a PEC, que não é uma PEC do governo Lula, do futuro governo, é uma PEC do governo Bolsonaro, porque essa PEC é para resolver o problema do orçamento, que ele não colocou dinheiro para resolver os problemas que nós temos que resolver, sobretudo a manutenção dos 600 reais de um programa que volta a ser chamado Minha Casa Minha Vida e mais 150, Bolsa Família e mais os 150 reais para crianças até 6 anos de idade. Nós recebemos informação hoje que também o Minha Casa Minha Vida está numa situação muito delicada e possivelmente não tenha recursos sequer para que a gente possa atender as pessoas da faixa 1, que são as pessoas até dois salários mínimos. é preciso que a gente dê uma analisada, que a gente vê na transição, se a gente consegue as informações com o Conselho Curador da FGTS, para que a gente possa fazer com que essas pessoas mais pobres, que tiveram casas subsidiadas, voltem a ter a chance de ter uma casa feita pelo Estado brasileiro. E quando estiver tudo pronto, nós vamos convocar uma coletiva e o Alckmin e eu vamos apresentar para vocês, mais as pessoas que trabalharam, a Luís, o Miriam, o Belchior e todo mundo que trabalhou na transição, nós vamos mostrar para vocês, área por área, para que vocês saibam como está o Brasil no dia, sabe, no dia 20 ou dia 21 de dezembro de 2022. E eu espero que a gente consiga recuperar aquilo que é o sonho da sociedade brasileira. Eu sei que houve uma pesquisa que disse que 95% do povo está achando que o governo vai dar certo. E eu, sinceramente, quero dizer para vocês, se eu fosse perguntado, seria 100% de que o governo vai dar certo, porque nós não temos o direito de frustrar a expectativa de uma grande parcela da sociedade brasileira, que estava precisando de ar novo, de ar puro, para que a gente possa respirar mais democracia, mais salário, mais emprego, mais educação, mais saúde e mais liberdade de expressão e mais liberdade de comunicação. Esse é o retrato desse novo país que vai nascer a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Podem ter certeza que nós não temos o direito de não fazermos a coisa correta e de não tratarmos com muito carinho as pessoas mais necessitadas desse país. A esses companheiros que foram anunciados hoje, eu espero que eles passem a trabalhar como jamais trabalharam, porque a tarefa que lhes foi incumbida será sempre mais difícil do que as tarefas que eles já cumpriram. Portanto, o companheiro Haddad sabe da responsabilidade dele, o companheiro Flávio Dino sabe da responsabilidade dele, o companheiro Rui sabe da responsabilidade dele, o companheiro José Múrcio sabe da responsabilidade e o Mauro Vieira sabe da responsabilidade, até porque o Brasil precisa voltar a ter uma política externa protagonista, uma política externa, como diz sempre o Celso Amorim, ativa e altiva. Portanto, companheiros e companheiras, eu espero não apenas para o povo brasileiro, mas eu espero também para a imprensa brasileira novos dias. Tenho certeza que vocês serão tratados se eu já tivesse tomado posse e tinha 30 copos d'água aqui. Como eu não tomei posse ainda, nem a garrafinha. O meu adversário achava que era a cachaça que eu tomava. Mesmo no tempo que eu gostava, eu não bebia na garrafa, eu bebia num copinho. Eu espero, vocês vão perceber que até a nossa gloriosa imprensa vai viver novos dias. Vocês vão ser tratados com mais respeito, com mais decência. Ninguém vai negar a informação para vocês. A lei de acesso à informação vai voltar a funcionar 100%. O portal da transparência vai voltar a funcionar 100%. Portanto, vocês não terão no nosso governo a indústria da mentira, a indústria da desinformação ou a indústria do fake news. Vocês terão no nosso governo a indústria da boa informação.